A Comissão de Finanças e Fiscalização se reuniu na manhã desta quarta-feira para analisar o projeto de lei que dispõe sobre a reorganização do Poder Executivo do Estado e cria a Secretaria Estadual da Cultura. O relator foi o deputado Luiz Eduardo, que rejeitou a matéria por incompatibilidade financeira. Mas o deputado Francisco do PT pediu vista do processo para análise e deve apresentá-lo na próxima reunião. Como é que o Estado não paga fornecedor, não paga método, não paga anestesista, não paga ninguém, não paga as emendas do deputado e vai criar despesa? Aí ele está dizendo que vai fazer uma secretaria sem criar despesa. Só no Rio Grande do Norte mesmo. Eu quero pagar para ver que o secretário não vai entrar dentro de um carro e vai botar a gasolina. Vai ser do bolso dele? Não vai ser do bolso dele. Então ele está criando despesa. Não vai dizer, não vou aproveitar os funcionários de outro local. E a energia vai ser paga, vai ser para onde? Então quer dizer, isso é balela, né? Verdade? Ainda durante a reunião, o deputado Luiz Eduardo apresentou um requerimento solicitando informações ao DER sobre a paralisação da obra da rodovia que cruza o município de São Miguel do Gostoso. É uma obra importante para aquele município que está entre os quatro destinos turísticos mais fortes e mais eficientes do Estado. Importante destino turístico para o nosso Estado. É uma estrada que já tem mais de 80 anos, que já tem um fluxo natural de ir e vir há muitos anos. Não tem dunas, não tem a obra apenas pavimentação em piso intertravado, que é um piso ecologicamente correto. E houve uma paralisação porque o DER entendeu que não era uma liberação para a obra, mas sim uma cessão da estrada. Eu quero saber se estão sendo usados os mesmos parâmetros em todas as cidades, por isso que nós fizemos o requerimento para desfazer qualquer mal-entendido que está havendo uma perseguição política ou se está havendo alguma retaliação por a emenda ser destinada pelo senador Stivis. E aí